Amém. Daniel capítulo 2 verso 26 diz Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltzazar Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse O mistério que o rei exige nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavam no leito são estas Estando tu, ó rei, no teu leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto Aquele pois que revela mistérios te revelou o que há de ser E a mim me foi revelado este mistério Não porque há em mim mais sabedoria do que em todos os viventes Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei E para que entendesses as cogitações da tua mente Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua Que era imensa, de extraordinário aspecto Estava em pé diante de ti A sua aparência era terrível A cabeça era de fino ouro Peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio E o vento os levou E deles não se viram mais vestígios Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha Que encheu toda a terra Amém, você pode sentar Estamos de novo diante da estátua do sonho do rei Nabucodonosor E nós já vimos Calmamente no nosso seminário O significado dessa estátua Que representa Todos os tipos de governo Humano Que se levantariam E todos, até os moveis espirituais Fossem até satânicos Que aconteceriam Desde Daniel Para a frente Porque a Cabeça da estátua está representando O próprio império de Nabucodonosor E Daniel está dizendo assim Olha rei Nabucodonosor Em outras palavras Eu entendo assim, né Pode deixar de lado toda a tua vaidade Todo teu orgulho Toda tua prepotência Porque toda essa glória Que você conquistou E edificou Vai passar a outro reino Irmão, isso é uma informação importante? Isto é uma informação importante Constante, firme, inabalável Somente o reino de Deus Todos os reinos Todos os reinos dos homens Perecerão Nosso triunfo A nossa glória É trabalhar neste reino Que é eterno Fora deste reino Tudo é Como diz aqui Uma expressão, né Como a palha das eiras No estio E o vento os levou E deles não se viram mais Vestígios de nada Aí Nabucodonosor recebe a informação Daniel diz assim Mas tem o seguinte Depois O reino Que conquistar o teu reino Também ele vai ter tempo limitado Depois vem outro Que vai conquistar ele E peraí Ainda não terminei E depois desse reino Ainda vem outro Que vai conquistar De repente Nabucodonosor Que pelo que entendemos Na Bíblia Era um homem De uma certa inteligência De repente Ele falou assim Ah, então já vi Essa vai ser a história Constante Do mundo Dos mortais Sobe reino Outro domina Sobe Outro domina Sobe Outro domina A vida do planeta Terra Será Uma sucessão De reinos Eu imagino Nabucodonosor Pensando isso Porque Daniel Está ali falando De Já mencionou Quatro reinos O dele Mais três Aí de repente Daniel diz assim E tem um detalhe Nesse último império aí Barro Com Ferro Vem uma pedra Cortada sem mão E essa pedra Faz com que não haja Mais memória De todos os impérios Que dominaram E ela Se transforma Num grande monte Enche a terra E este reino Jamais passará a ninguém Aí Nabucodonosor Cai na real E diz assim Caramba Então haverá um reino Não sei se ele entendeu Todo o teor da história Então ele chega A conclusão Caramba Então haverá um reino Que nunca mais Será conquistado Na verdade Esse reino Nunca foi conquistado Mas na visão De um guerreiro Na visão de um monarca Ele poderia pensar Então haverá um reino Que vem dominar Todos E ele vai ser Tão forte Tão indestrutível Tão inabalável Que nunca será Conquistado Nabucodonosor Devia estar pensando Assim Caramba Eu queria conhecer Esse rei Nabucodonosor Pelo que entendemos Da escritura Conheceu Esse rei Pelo que eu entendo Ele conheceu Esse rei Porque ele Dá um decreto Que todos Tinham que adorar O Deus de Daniel O Deus de Sadraque Mesaque Abidinego Aquela história toda Então parece Que ele conheceu Um pouco Do nosso Deus Mas não conheceu Tanto quanto Nós conhecemos E veja bem Irmão Essa realidade Gloriosa Que Muita gente Conhece Esse Deus Tremendo E ainda assim Deixa ele Escoar Entre os seus dedos O que nós Conhecemos De Deus Irmão É muito Irmão Eu me considero Incluído Naquela palavra Que diz assim A quem muito Lhe é dado Muito Lhe será Cobrado Eu me considero Incluído Nessa palavra É Com todas As forças Eu não me vejo Tendo recebido Pouco De Deus E também Não considero Que qualquer Que pise Na geração Jesus Cristo Ou tenha Contato Com os trabalhos Da geração Jesus Cristo Também Não recebeu Pouco Recebeu Muito Recebeu Muito Nós somos A ponta Do conhecimento Evangelico Hoje No mundo No mundo Nós somos Hoje O top Do conhecimento No mundo No mundo Quem quiser Aprender Realmente O centro Da vontade De Deus Hoje Tem que vir A nós E eu repito Com todas as letras Tem que vir A nós Tem que ir Aos nossos Trabalhos Senão vai ficar Boiando por aí Vai ficar Desorientado Não vai achar A vereda Firme Constante Então Daniel Passa essas Informações Mas irmão Quando Daniel Quando Daniel Vai dar a Interpretação Do Do que Significa Tudo aquilo Que ele está Falando que são Reinos Que vão Suceder Tem algo Intrigante Que ele fala Lá no verso 43 Ele diz Quanto ao que viste Do ferro misturado Com barro de lodo Misturar-se-ão Mediante Casamento Ou você pode usar Ainda a palavra Segundo algumas Versões bíblicas Você pode usar A seguinte palavra Misturar-se-ão Mediante Alianças Porque quando se fala Em casamento Se pensa Exclusivamente Que alguém Um homem Vai se juntar A uma mulher Esse tipo De aliança Existia Nos tempos Do império Um rei Dava a sua filha Em casamento A A A outro reino Ao filho De outro rei E aí eles Faziam uma certa Aliança Mas aqui Também tem a Interpretação De misturar-se-ão Mediante Casamento Misturar-se Em que sentido Misturar-se Vão se Vão se Ajuntar Vão se Aliançar Vão De certa Forma Trabalhar Juntos Mas diz assim Misturar-se-ão Mediante Casamento Mas não Se Ligarão Um ao outro Assim como O ferro Não se mistura Com o barro Agora Essa questão De ferro E barro Nós já vimos A questão De política E religião Que não tem Como misturar Tem como Fazer uma aliança Mas não tem Como haver Uma junção Homogênea Jamais Porque a igreja Ela tem Um contexto E a política Tem Outro contexto Mas dá para Fazer algumas Alianças Mediante Interesses Dá para Fazer algumas Alianças Mediante Visão De lucro Visão De retornos Carnais Satisfatórios E Daniel está Dizendo para o rei Assim Lá O último império Está vendo Ele vai descrevendo De cima para baixo Então lá embaixo Ele está descrevendo Também Que haverá um império Hoje nós não estamos Vivendo um império Não existe um domínio De um império Hoje Existe Na Europa Não tem vários Países Cada país não Representa um império No Brasil Isso aqui não Representa um império O Brasil não Representa um império Nos Estados Unidos Não representa um império Toda nação Autônoma Independente Ela é em si Um império Mas Não só essa questão Quando se fala aqui De Uma mistura Mediante Alianças Irmão Isso não está envolvendo Somente Os conceitos Imensos Nacionais Né Países Grandes líderes Estatais Não Isso está incluindo Tudo que você imaginar Pode ser aquela igrejinha De cinco membros Lá no meio da comunidade No meio da terra batida Se aquela igrejinha Fizer uma aliança Ela está incluída aqui Nesse final dos pés Nesse problema aqui todo Dessa mistura Isso aqui nós já vimos Os dedos Dessa estátua Onde o Espírito de Deus Nos iluminou Para compreendermos Que isso aqui Representa o Ecumenismo O que é o ecumenismo? É a junção Das Dos conceitos Religiosos Mas aqui está dizendo Que haverá uma junção Porém essa junção é Falsa Porque No fundo está escrito Que eles Não se juntarão Verdadeiramente Porque barro e ferro Não conseguem Se ligar um ao outro Não conseguem Tornar uma mistura homogênea Por mais que você Misture barro e ferro Sempre que você olhar Você consegue ver O que é barro E consegue ver O que é ferro Não importa Como você misture Barro e ferro Sempre É possível Separar Mistura o ferro No meio do barro Eu vou Eu vou picar o ferro Bem picadinho Vou misturar No meio do ferro Tá Depois eu passo Com o imã No meio do barro E eu vou Catando ferro Nunca tem jeito O ferro e o barro Não se mistura Diferente de você Chegar Pegar uma areia Com cimento E jogar uma água Nele Quando você olha Você vê uma substância Só Ela se transforma Numa substância só O ferro com barro Não E esse ferro com barro Está nos dedos Da estátua Que é a junção Não só Do estado Político Com O estado Vou usar essa expressão Religioso Mas também Como os dedos Eles são De vários tamanhos Representam ali Vários segmentos Diferentes Mas Diz que No final de tudo Quando isso tudo Está montado Organizado Tem uma pedra Lançada Sem mão Que fere a estátua Nos pés E a A pedra se transforma Num grande monte Que é símbolo Da própria presença De Deus E a Enche toda a terra Nós estamos aqui Diante do milênio E a nossa Esperança Hoje É que esta pedra Sem mão Seja lançada Para que Não hajam mais vestígios Da estátua Que hoje ainda Está De pé A estátua Ainda está De pé Os reinos Humanos Ainda estão Imperando Eles ainda Estão dominando Sobre a terra Eles ainda Não foram abatidos Mas aqui Está dizendo Que há um dia Uma hora Um minuto Um tempo Determinado Predeterminado Por Deus Em que não haverá Mais memória Dos reinos Humanos Sobre a terra Eles serão Completamente Exterminados Como foi dito No último culto Porque verdadeiramente Haverá Uma só Lei Aqui então Se esses dedos São diferentes Nós podemos receber A interpretação De várias coisas De várias situações Que compõem Este reino Hoje nós estamos Vendo Quando se faz Aí na sociedade A tal Da caminhada De combate A intolerância Religiosa Nós vemos Os dedos Porque o camarada Diz que é Pastor E está Em plena paz E harmonia Com quem Tem atos Brasfemos Contra a palavra De Deus A mulher Se diz Pastora Abre parênteses Eu abomino Só a expressão Pastora Eu já estou abominando Fecha parênteses A mulher se diz Pastora Se diz Seguidora De Jesus Cristo Mas ela Compactua Com aqueles Que cultuam O Tranca Rua A Pombagira Maria Mulambo Sete Capa O Exu E o próprio Satanás Mas eles Estão juntos Mas jamais Haverá Uma mistura Que se olhe E diga Ali está Homogêneo Não O que que acontece Você olha Nas passeatas E lá está O Pastor Você olha E lá está O Rabino Você olha E lá está O Pai de Santo A mãe de Santo Você olha E lá está O quem mais Outro líder religioso Líder do Budismo Você olha E você vê Sempre que você Olha nesses movimentos Você vê Os dedos Que compõem Este movimento Cada dedo Representando Um segmento Um conceito Religioso Um conceito Ideológico Religião Para mim Para mim Só o cristianismo O cristianismo Da bíblia O cristianismo Evangelico Eu não considero Religião Catolicismo E eu não volto Atrás Irmão Eu não me chamo Juiz Eu sou sacerdote Do deus Do deus altíssimo Catolicismo Catolicismo Não é religião Não tem conceito Religioso Em catolicismo Conceito religioso Não pode levar Um homem A adorar Um boneco De gesso Nem pode levar Um homem A rezar missa Para os mortos Nem acender vela Para os mortos Não Aquilo não é Conceito religioso Eu não considero Nenhum segmento Espírita Umbanda Que imbanda Nada Nenhuma religião Afro Eu não considero Religião Né Tomara que o mundo Me ouça E que coloque lá O cara é intolerante Eu já falei Que sou Com todas as letras E o que eu espero Desse mundo São cadeias Algemas E prisões Eu não espero Nada Além disso A liberdade Que eu tenho Ninguém me tira Nem que eu esteja Sepultado em sete palmas Eu sou livre Pelo sangue De Jesus Cristo E eu não volto atrás Tá irmão Não sou juízo O juizinho lá De meia tigela Que voltou atrás Por uma pressão Mostrando que ele Não passa de um incompetente Ele é uma marionete A mídia pressionou O cara volta atrás Eu quero ver a mídia Pressionar a mim A mim eu quero ver A mídia pressionar Então meu irmão Aqui Aqueles dedos Diferentes Representam Todos esses segmentos Aí você vê O camarada Eu sou teólogo Ora Teólogo Subentende-se Alguém que estudou A Bíblia Para compreender Alguns conceitos Não para definir Deus Obviamente Mas pelo menos Para entender Alguns conceitos Básicos Aí você vê Esse camarada Ele é parte Desse dedo Que está lá No meio De uma multidão Defendendo Defendendo com todas As forças Como saiu no jornal Os conceitos Espirituais Da Umbanda Dizendo que a Umbanda É sim Uma religião Meu irmão Religião Quando o camarada É teólogo A própria palavra Religião Que vem do grego Religare Significa Algo que promove A religação Do homem A Deus E quem foi Que disse Que se eu invocar Um Exu Que eu vou chegar A Deus Quem foi Que disse Que se eu botar Um trabalho Na encruzilhada Que eu vou chegar A Deus Eu não fiz isso Durante toda A minha vida E nunca achei Deus Eu fiz isso Até os meus 20 anos De idade Mas talvez Eu já nem lembro Mais E eu não vi Deus Religião É aquilo Que promove O contato Novamente Do homem Com Deus Religião Para mim Somente Jesus Cristo Que pelo véu Da sua carne Rasgou O véu Do santuário E nos deu Acesso Ao santíssimo Lugar Religião Para mim É Jesus Cristo É a religação Do homem Ao Deus Como ele disse Ninguém Vem ao Pai Se não vier Por mim Ele é religião Cristianismo É religião Nenhum Outro segmento É religião Budismo Não é religião Os budistas Não herdarão A glória De Deus Católicos Não herdarão A glória De Deus Espíritas Não herdarão A glória De Deus Quem invoca Um tranca rua Está a caminho Do céu Do inferno Quem vai para um terreiro De macumba E dá charuto E dá cachimbo E dá cachaça Pituda Mais barata Na mão daquelas entidades Ora Um Deus Que bebe cachaça E fuma charuto Não serve de exemplo Para ninguém O meu Deus O meu Deus É santo O meu Deus Não bebe cachaça O meu Deus Não fuma charuto O meu Deus Não tem boca torta De cachimbo O meu Deus Não se chama De preto velho Ai daquele Que mencionar Tal palavra Com relação a ele Mas onde está Tudo isso Nos dedos Da estátua Está todo mundo Lá Em Perfeita Paz e comunhão Todo mundo Nos peizinhos Caminhando junto Irmão Mas a nossa alegria É a nossa esperança A nossa convicção Quando vemos isso Nós dizemos verdadeiramente Maranata Ora Vem Senhor Jesus Nós sentimos Na nossa alma Como está próximo A vinda Do Senhor Jesus Para colocar Tudo isso Por terra E implantar O seu reino Para que Aquilo que o mundo Sempre fez Com a Bíblia Incendiando Discriminando Zombando Escarnecendo Nós faremos Que o mundo Me ouça Nesta hora Incendiaremos Todas as constituições Do mundo Não vai sobrar Nenhuma Não vai sobrar Nenhuma Nenhuma Porque o dia Da vingança Do nosso Deus Está marcado Tudo que o homem Semear Disto também Ele seifará Quando Israel Saiu do Egito Os amalequitas E até o próprio Povo do Egito Quando Israel Ainda estava lá Mataram Os primogênitos Atacaram Os velhos E os jovens Indefesos Da nação de Israel Pois bem Quando Deus Vai retirar O seu povo A última praga Que Deus Manda É a praga Que praticamente Exterminou Quase que Exterminou O Egito Matou Todo primogênito Foi morto No Egito Todo primogênito Não é criancinha De berço Não Não interessava A idade Do camarada Se ele fosse O primogênito De uma família Ele caiu Pela espada Do anjo Da morte Porque tudo Que o homem Semear Isso também Se fará E não bastou Isso Quando Israel Sai e atravessa O mar vermelho Que o exército De faraó Vem Deus ali Realiza Mais um Extermínio Porque tudo Que o homem Semear Isso também Se fará E tem um Grande dia Esperado E esse dia Será realizado Pelas mãos Do povo Arrebatado Pelos sábios Da igreja Do Deus vivo Pelo grito Da meia noite O dia em que Nós voltarmos E vamos fazer Com as constituições Desse mundo O mesmo Que eles fizeram Com a Bíblia Eles queimaram Bíblia em praça Pública Eles zombaram Escarneceram Dos governos Da igreja Do sacerdócio Santo que Deus Levantou com o seu sangue E é isso Que nós faremos Quando voltarmos Neste mundo Vamos incendiar As constituições E vamos zombar Dos chefes Do estado Vamos arrancar A estrela Do peito deles E vamos dizer Governa agora Porque Deus Não se deixa Escarnecer Tudo que o homem Semear Isto também Se fará Eles plantaram Eles vão colher A China tem hoje O maior exército Do mundo Quanto maior Maior será A vergonha Porque quando Jesus Cristo Pisar no monte Das oliveiras Não importa Quem tenha Exército grande Armas Nada podem Contra quem Tem poder Então O que estamos Vivendo hoje Estamos vivendo O barro E o ferro Ou seja A religião Misturada Com a política Mediante o que? Casamento Ou seja Alianças Interesse Quantas vezes Disseram Para mim Como é que está Lá a igreja Graças a Deus Está tudo bem Não Mas é difícil Fazer a obra Eu falo Não Para mim Não está sendo Difícil Fazer a obra Não Já fez isso Aquilo 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 Outro Estão fazendo Não Então Quem é o padrinho Lá da tua igreja Como assim? Não Quem é o político Que é a padrinha A tua igreja Ou seja As pessoas Fazem alianças Com o político No sentido De que O político Vai roubar Mesmo Dinheiro Dos impostos Aí ele dá Para a igreja Também Ele compra Terrenos Para a igreja Ele compra Tijolo Ele compra Saco de cimento Aqui não precisamos De nada disso Aqui O artífice Construtor Deste lugar Se chama Deus Jesus Cristo Nós não Precisamos De tijolo De político Não precisamos De pá De político Se eu quiser Cimento Eu ligo Para a empresa E digo assim Me envia aí Sem saco 200 sacos 300 sacos 400 sacos De cimento Eu peço E pago Com o dinheiro Do povo De Deus Não precisamos De oferta De político Aqui o padrinho Se chama Jesus Cristo Esse é o padrinho Desse ministério Então Mas qual é A pessoa Diz assim Qual é o padrinho Lá da tua igreja Quem é o político Tem um aí Que está por dentro De todas as igrejas Eu falo Nem me apresente Ele Quem conhece Jesus Cristo Não precisa Conhecer Mais ninguém Não Mas não dá Para tocar A obra Ou seja Eles fazem Aliança A política O ferro E o barro Eles fazem Alianças Porque eles Têm Interesses Pessoais Agora O que acontece Com essa turma Ou melhor turma Não Essa raça Raça de víboras Servos do diabo Rotulados de pastores Rotulados de evangélicos Esses filhos do diabo Chamados pastores Pastores presbiterianos Pastores metodistas Pastores batistas E até Assembleianos Se bem que falar De assembleianos Já não é mais novidade Porque o camarada Aí da Do ministério De madureira Chegou ao ponto Absurdo De se transformar Em discípulo Do reverendo Mun Que se diz De si mesmo Morreu agora Que se dizia De si mesmo Ser a reencarnação De Jesus Cristo O líder Das assembleias De Deus De madureira Se tornou discípulo De um homem Que dizia Ser A reencarnação De Jesus Cristo É tão absurdo Irmão Que até fica difícil Formular a frase Agora Tudo bem Eles dizem Um monte de coisa Eles se juntam Agora eu quero ver O seguinte Eles apoiam Essa raça Aí de malditos E amaldiçoados Que não são dignos De serem chamados Cristãos Nem jamais Servos de um Deus vivo Que a memória Deles seja arriscada Que do nome deles Não haja lembrança Que toda sua descendência Seja amaldiçoada E que nunca mais Se levante Ninguém Para falar no nome De Jesus Cristo Raça de um homem Raça de víboras Raça de víboras e servos De satanás Que venderam a igreja Pela qual Jesus Cristo A frequentar a frequentar A frequentar as missas Católicas Eles não aconselham Os filhos deles A ir lá Bater cabeça Por tranca rua Nem presentear Pomba gira Com charuto Nem a dar cachimbo De presente Para o preto velho Eles não fazem isso Eles não aconselham Isso Porque aqui Está dizendo Que eles só se misturam Mediante Alianças Conceitos favoráveis Tanto a um Quanto ao outro Mas não é uma junção Verdadeira Você não vê Esses servos Do diabo Que estão lá Passeando Nas caminhadas Da intolerância Religiosa Você não vê Eles pegando A sua família Vamos hoje lá Consultar o Exu Sete capas Num terreiro Porque todos nós Servimos o mesmo Deus De forma diferente Esses filhos do diabo Não levam os filhos deles Nem os netos deles Para consultar os demônios Mas querendo ou não É diante dos demônios Que eles vão parar É no inferno Que eles vão passar A eternidade deles Pastores presbiterianos Pastores metodistas Pastores batistas Pastores assembleianos Sabe para onde eles vão? Para junto dos budistas Para junto dos comunistas Para junto dos umbandistas Dos candobrecistas Fica aí o meu recado Para os macumbeiros do Brasil Me convençam a te retirar As minhas palavras Me façam voltar atrás O meu Deus Não precisa de processos Para o defender Quem precisa de processo É porque tem Deus fraco Quem precisa de processo É porque reconhece Que é um pobre coitado Morrendo a míngua Não tem Deus Porque quem tem Deus Entra na arena E vence os leões Eu não movo processo Contra ninguém Pode falar de mim O que quiser Por acaso Alguém já me viu derrotado? Quem deseja me ver derrotado Vai ter que esperar Muito Vai esperar Tanto que vai passar A eternidade No inferno Os dedos estão ali Meu irmão E isso que nós estamos Vendo nos dedos A Bíblia está dizendo Nessa interpretação Fundamentalíssima Que é exatamente Quando isso tudo Está acontecendo Barra e ferro É religião e política Os dedos As diferentes Organizações Aquilo não representa Só unificação Nacionais De países Não Porque o campo Também religioso É uma realidade Então representa Tudo isso Do qual nós estamos Falando E aí irmão Está a nossa Grande fome E sede de justiça Em que a Bíblia Diz que nós seremos Fartos Esta é a hora Em que Jesus Cristo Está se preparando Para pisar No monte Das oliveiras Irmão Nunca esteve Tão perto Nunca esteve Tão próximo Então meu irmão Fortifica-te Na verdade E na graça Que há em Cristo Jesus Não fraqueje Agora que você Está no limiar Da linha de chegada Uma vez Eu entrei Numa igreja evangélica Uma vez A primeira vez E alguém Começou a falar De Jesus Jesus E quando começaram A falar Esse Jesus Há quase Dois mil anos Esse Jesus Já esteve Na terra E na minha mente Inocente Eu dizia assim Poxa Se ele já esteve Há quase dois mil anos Alguns falavam assim Qual a previsão Da volta de Jesus Ih não Daqui Isso ainda vai demorar Muito Centenas de anos Diziam eles Na ignorância deles Não na maldade Mas na ignorância E eu dizia assim Poxa Já que Jesus Vai demorar Centenas de anos E eu não vou ver Eu vou morrer antes Não vou ficar na igreja não E eu saí da igreja Uma passagem rápida Que eu tive Por um determinado lugar Sabe Como eu estava enganado Hoje eu entendo Deus não leva em conta O tempo da ignorância Hoje eu entendo Que por muito pouco Eu não fiz parte Do arrebatamento E hoje eu compreendo Que não importa Se eu vou fazer parte Do arrebatamento Se eu vou fazer parte Do grito da meia noite Se eu vou ver Jesus Descer no monte Das oliveiras O que me importa É que se Cristo Não foi manifesto Aos meus olhos Ele é vivo Eficaz E manifesto Ao meu espírito E o Cristo Que eu vivo E adoro É em espírito E em verdade E a minha fé Me dá muito mais Privilégio Do que muitos Que vão estar Participando De coisas Muito maiores Lá na frente Porque nessa Atual dispensação Nesse atual momento Eu estou conseguindo Me manter de pé Sem me manchar Com nenhum ferro Nem me misturar Com nenhum dedo Nós somos Um povo Exclusivista Não fazemos Aliança Não nos misturamos Não nos juntamos Um dia Alguém brincando Comigo Falou assim Você nunca pensou Em fazer parte Dessa Caminhada De intolerância Religiosa Porque se você Fizer parte Disso Todo mundo Vai ver Que você Não é Um intolerante Eu falei assim Quem foi Que disse Que eu não Sou intolerante Eu sou O mais Intolerante Eu sou O homem Mais radical Quando o assunto É religião Eu só reconheço Uma A minha Quando o assunto É Deus Eu só reconheço Um O meu Quando o assunto É doutrina Eu só reconheço Uma A que eu prego Quem foi Que disse Que eu não Sou intolerante E eu ainda Acrescentei Eu jamais Jamais Me misturarei A homens Brasfemos E profanos Que servem A trancarrua Exu E etc E etc Jamais Eu jamais Sentarei Na mesa Com um maçom Eu jamais Farei isso Eu jamais Eu estou com vontade De pedir para fazer Um adesivo Para o meu carro Escrito assim Eu não sou maçom Para pregar em tudo Que é vidro lá Só para as pessoas Entenderem Que eu não sou maçom Eu abomino A maçonaria O dinheiro Da maçonaria Não se compara Com a graça Que eu tenho Os efeitos Da maçonaria Suas Feitiçarias Os seus acordos De cavaleiros Nada disso Pode Chama atenção Aos meus olhos O que eu tenho É muito superior A maçonaria O reino Ao qual eu pertenço É um reino Eterno A maçonaria Tem o seu fim Determinado Assim que Jesus Cristo Pisar no monte Das oliveiras Eu subirei Numa escada E rancarei Das paredes Todos os compassos Da maçonaria Eu rancarei Eu quebrarei Todas as estátuas De bafomédia Que estão espalhadas Pelo mundo Eu quebrarei Marretada Por marretada Até que se transforme Em pó E não haja Memória delas Eu farei isso Quando eu voltar Com Jesus Cristo Neste século XXI Sobre o monte Das oliveiras Eu farei isso Não haverá um símbolo De maçonaria Estendido no mundo Quando eu voltar Com o meu Senhor Jesus Eu quebrarei Todos No reinado milenar Que essa pedra Se forma Nesse reinado milenar Só haverá Lembrança e memória De um único Deus O Deus vivo Que hoje Geração Jesus Cristo Cultua e serve Então meu irmão Mais essa informação Mais essa mensagem Mais esse mover Para você Para você entender Retoma as tuas forças Você está na reta final A promessa que Jesus Viria a este mundo Já soma aí Olha centenas de anos E tem ainda Pessoas vivendo Numa ignorância Como se Não Já passou Dois mil anos Jesus não veio Então vai passar Mais dois mil anos E ele ainda não virá Não meu irmão A Bíblia mostra Que o tempo dado A igreja Para que ela esteja Na terra São dois mil anos Representado Fartamente Na simbologia De dois dias Quer dizer eu disse Fartamente A Bíblia é repreta De informações Que nos ensinam Que o tempo De existência Da igreja São dois mil anos E nós já estamos Hoje Em dois mil e quatorze Só que esses dois mil anos Devem ser contados A partir do Do tempo Que a igreja Foi fundada E o que entendemos Que a igreja Foi fundada Quando Jesus Cristo Tinha Trinta e três anos De idade Que ele morreu E Ressuscitou Esta é a mensagem Principal da igreja Que Cristo Jesus Morreu pelos nossos pecados E ressuscitou Com poder e glória Sobre a morte Podendo então Nos dar A vida eterna Esta é a mensagem Enquanto essa mensagem Não existiu Lá nos tempos antigos A igreja Não estava fundada A mensagem Da igreja Não estava completa Então Tem erros de calendário Então pelo menos Teríamos que esperar Até dois mil e trinta e três Mas tem alguns mistérios Aí E nós hoje Cremos que Jesus Cristo Volta Em dois mil e setenta Então meu irmão Veja bem O que nós queremos Agora frisar Nesta hora Você vai ver Pessoas fazendo Alianças Aconteceu Alguns anos Aqui nesse ministério Que Deus revelou Que viria um mover Sobre a terra E esse mover Ele pegaria O sentimento Das pessoas Não sei quantos aqui Foi dessa época Dessa profecia Viria um mover Ele pegaria o sentimento Das pessoas Não demorou muito Veio aí um movimento Que não sei nem se ainda existe Mas fez um estrago Olha Deixou marcas Um movimento chamado G12 Ou Grupo dos 12 Ou Igreja em Célula Tinha vários nomes Que significavam A mesma coisa De acordo com os Passos que eles davam E o G12 Foi um movimento Que bombardeou O sentimento De muita gente Destruiu Muita gente Muita gente Não quis nem mais Ouvir falar de evangelho Depois que esse movimento Sentimental Passou pelas suas vidas Só que Este movimento Ele teve o seu auge Mas ele continua Hoje Existindo E por causa Do estrago Que esse movimento Deixou Dentro de muitas igrejas E na vida De muitas pessoas As pessoas Acabaram adquirindo Um O mover Sentimental Sobre si Em que O conceito De guerrear Por Cristo Jesus Se perdeu Hoje as pessoas Estão apenas Querendo viver O conceito De que Toda religião É boa Todos os caminhos Levam A Deus Isso aí Não é só A questão Da profecia Mas também O que aconteceu E as pessoas Cederam A esses movimentos Que mexeram Na alma No sentimento E o Senhor Deus Na época Dessa revelação Não era Simplesmente Uma palavra Que Ah vou Livrar A minha igreja Não Ficou bem Claro Que só se livraria Desse movimento Sentimental Esse clima espiritual De sentimento Só se livraria Dele Quem realmente Buscasse a face Do Senhor Eu busquei A proposta Do G12 Chegou pra mim E eu rejeitei E declarei A todos os que Me convocaram Foi muita gente Eu disse assim Eu não acredito Que ninguém Nesse mundo Tenha algo Para me mostrar Que seja Mais grandioso Do que o Deus Que eu conheço Eu não acredito Eu não acredito Que alguém Possa me levar A um nível espiritual Maior Do que o que a Bíblia Pode me levar Eu não acredito Eu não acredito Que haja uma voz Mais poderosa A falar comigo Do que aquela Que eu ouço Na intimidade Do meu quarto Eu não acredito E assim Eu fui calando Todos os gedosistas Que cruzaram No meu caminho Vou te levar Num encontro tremendo Eu falei Não existe encontro Mais tremendo Do que aquele Que eu tenho Com Jesus Todos os dias No meu quarto E assim Eu fui vencendo Porque eu dei ouvidos Ao alerta Do Espírito Santo E ele disse Virá um movimento Sobre a terra Que vai arrebanhar Vai destruir Muita gente Pelos laços Sentimentais Meu irmão Vou te dizer uma coisa Eu sou um homem De paz Mas a minha missão Eu não abro mão dela E é fazer guerra Estou nem aí Se tem uma pessoa Que gostaria De sair pelas ruas Distribuindo beijos E abraços Essa pessoa sou eu Mas Jesus Cristo Não me mandou Distribuir beijos E abraços Me mandou Distribuir Frechas Lanças Espadas Afiada De dois gumes E é assim Que eu ando É o que você Gostaria de fazer? Não Mas mediante A vontade Do meu Senhor A minha não existe Eu me recuso A ter vontade Diante de Jesus Cristo A não ser De obedecer E fazer o que Ele bem quer Então meu irmão Caminhando assim Para o encerramento Primeiro eu quero Pedir a você Que por favor Mande essa mensagem Para as comunidades Espíritas Católicas Umbandistas Budistas Comunistas Seixunoê Qualquer outro Conceito religioso Não interessa Qual seja Mesmo que seja Algum que eu Não conheça Se não é Pautado Na Bíblia Eu abomino Mesmo sem Conhecer Só reconheço Um Deus O da Bíblia Só reconheço Uma doutrina A do Evangelho De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Por acaso Quando eu olho Para a cruz Para o símbolo Da cruz E imagino Que alguém morreu lá Por acaso Eu imagino Um tranca rua Crucificado Eu imagino Uma pomba gira Crucificada Os nossos irmãos Lá na arena Morreram por quem? Morreram pelo Tranca rua? Morreram pelo Preto velho? As crianças Dos nossos irmãos No passado Que sofreram Nos campos de concentração E nas arenas Os testemunhos Que hoje nós temos De mulheres Que perderam Seus filhos Eles não morreram Por um preto velho Eles não morreram Por uma pomba gira Eles não morreram Por um tranca rua Hebreus Hebreus Quando diz Que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados Não é para que nós É para que nós Estejamos dando continuidade Ao que eles fizeram E se eles Não morreram Por amizade Colorida Com as trevas Esse também Não é o nosso Caminho Eu convoco A geração Jesus Cristo Para entrar No seu quarto E receber O espírito Do poder Da glória De Deus Para que você Entenda Meu irmão O quanto você Tem que ser Obstinado E radical Em servir A Jesus Cristo O sentimento Que Deus Falou Alguns anos Atrás Que viria Sobre a terra Ele ainda está Ele invadiu As mídias Ele invadiu Todos os cantos Todos os lugares E pessoas Mesmo depois De conhecer a verdade Desta última dispensação Já caíram Estão caindo E cairão Porque se tem Uma coisa Terrível É o lado Sentimental Do ser humano Você só Vence o teu lado Sentimental Se você For uma pessoa Obstinada Na verdade Do evangelho Na verdade Do evangelho E não importa Podem mentir A teu respeito O quanto for A tua missão Vai seguir em frente Podem caluniar Você o quanto for Podem tentar Difamar você O quanto for Quem anda Quem anda na trilha Que Deus Traçou Meu irmão É indestrutível É invencível Como dizia um pastor A unção de Deus Te transforma Num ser Imbatível Então concluímos Assim No verso 44 Mas nos dias Destes reis O Deus do céu Suscitará um reino Que não será Jamais Destruído Este reino Não passará Outro povo Esmiuçará Consumirá Todos estes reinos Mas ele mesmo Subsistirá Para sempre Como viste Que do monte Foi cortada Uma pedra Sem auxílio De mãos E ela esmiuçou O ferro O bronze O barro A prata E o ouro O grande Deus Fez saber ao rei O que há de ser Futuramente Certo é o sonho Fiel a sua Interpretação Se cremos Que esse sonho Existiu Temos que crer Também Na sua Interpretação Por isso Que preparem-se As nações Cortem a minha Cabeça Mas estejam Certos Que terão Que me contemplar Com ela Sobre o corpo Novamente Porque eu Voltarei Nessa terra Para reinar Com Jesus Cristo E eu Eu sou Hoje Eu já sou Hoje O que Deverei ser Daqui Algumas décadas Eu já Sou Hoje O que Deverei Ser Daqui Algumas décadas Só não Tenho a Permissão Para fazer Algumas Coisas Mas já Sou O que Deveria Ser Assim Eu te Convoco Meu irmão Seja O que Deus Preparou Para você No futuro Seja Hoje O que Deus Projetou Para você No futuro Porque é assim Que se conquista O futuro Com as obras Que realizamos Hoje E até aqui Nos tem ajudado Senhor